Oi rapaziada Vou trocar uma ideia com vocês Enquanto eu dou uma pilotada Opa, baixou a gasolina aqui Era o único que não tinha baixado Tomou vergonha na cara Opa, eu vou entrar Rapaziada, é o seguinte Tempinho que eu não gravo nada Moto só na garagem Bora filhão O último vídeo que eu gravei foi o test ride Na Classic 350 Eu fui até lá de carro Porque o tempo estava querendo chover Mas enfim, o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte Vocês ainda ouvem Disco de vinil Vocês ainda ouvem CD Estava refletindo sobre isso Esses dias atrás CD, DVD, disco de vinil O disco de vinil então nem se fala Virou uma parada relíquia Virou um item de antiguidade Que ouvir música hoje é mole Eu tenho um aplicativo Deezer Por exemplo Existe aí também Spotify E alguns outros Que você tem ali na sua mão Milhões de músicas Entendeu? Os mais variados artistas Só que de certa forma Perdeu-se né Dessa forma aí De ouvir no celular Perdeu-se um pouco O romantismo da coisa né E eu estou inclusive Indo ali agora Encontrar com um cara ali no centro Ele tem alguns CDs Eu vou comprar alguns CDs dele Todos originais Óbvio O cara está passando por incríveis Acredite se quiser galera O cara está vendendo Cada CD um real Eu vou ver alguns que me agradam Vou ficar pra mim De relíquia mesmo Recordação né Itens De valor Porque CD não existe mais cara Difícil você ver CD Artista lançando CD né Acabou isso E o que não me agradar tanto Eu ver que tem algum valor agregado Tem alguma legião de fãs Eu vou vender Na internet Porque a galera compra Acredite se quiser Por exemplo Eu tenho um DVD Eu sou muito fã Da oficina G3 Eu tenho um DVD Da oficina G3 Cara Tipo assim DVD hoje em dia Não é nada Não é nada que eu digo Que se eu quiser assistir Aquele show ali Tem no Youtube Com certeza Entendeu? Pra ouvir as músicas Tem no aplicativo Aqui do celular Só que como eu sou fama O DVD Eu não vendo ele Por preço nenhum Nesse mundo Ele vai ficar lá Na minha estante Até Sabe Deus quando Até eu morrer Pretendo eu né É uma parada Que você passa Pra gerações Tá ligado? Valores Entendeu? Seus filhos Seus netos Vão saber Nem o que é DVD E você vai lá E vai explicar Toda a história Então eu tô indo lá Ver o CD do cara Eu Se tiver algum Que me agrade muito Vai ficar pra mim Como eu também Tenho alguns CDs Guardados Que eu não vendo E se eu ver Que tem algum Algum Possibilidade De ganho de dinheiro Eu vou revender Na internet Mercado livre Sei lá O que é aquilo né Rapaziada É o seguinte É É É É a visão Que você tem Da parada Por exemplo Esse camarada Ele tem uma caixa Cheia de CDs Que deve estar Estorvando Sabe ele Juntando poeira Ele deve estar assim Pensando Ah não vejo a hora De me livrar disso daqui Ninguém usa mais E tal Coisa antiga Vou dar uma tossida aqui Desculpa aí Mas Nas mãos das pessoas Certas Tá ligado Por exemplo Ele botou lá Pô Tem um monte de CD Vendo um real O cara não quis nem Fazer a lista De que CDs Que ele tem Nitidamente Ele tá estressado Com a situação Ele quer se livrar Da parada Pô Meu irmão Você pegando Tirando a poeira Faz umas fotos legais Faz um anúncio Na internet Você tem que saber Atingir o público Alvo Pô Cara Tem CD aí Dependendo do artista Tu consegue tranquilamente 15, 20 reais Pô Tava vendo Mamonas Assassinas Que tem uma legião De fãs também Pô Tem CD no Mercado Livre Deles lá Cara 25 reais 17 reais Entendeu Porque é uma parada Que não tem mais Os caras morreram Meu irmão Não vão gravar Mais nada Nunca Estão na mão Do Da pessoa certa Tendo uma visão Maneira da parada Sabendo atingir O público Alvo certo Você consegue Vender Entendeu Isso vale pra tudo Cara Eu tô tendo Muita Nesses últimos dias Com uma visão Muito mais aguçada Em relação a Oportunidade De ganhar dinheiro Né cara Eita Calma aí filhão Calma aí filhão Vai bater Pô Tem uns caras que são sem noção Joga seta e vai Não quer nem saber E outros Nem a seta ligam Celtinha Radazinho de 50 aqui Bom né rapaziada Retomando aí o raciocínio Existe muita oportunidade De tu ganhar dinheiro Se tu tiver ligado Tá ligado Se souber usar Que cara Se compra e se vende De tudo Dinheiro vem Dinheiro vai As pessoas compram E vendem Dinheiro tá circulando O tempo todo Como que tu vai entrar Nesse jogo Setinha meu filho Setinha Cara impressionante O maluco não liga a seta não Acha que é dono da rua Mas é isso aí rapaziada Vou parar o vídeo aqui Beleza Não vou filmar o trajeto todo Senão vai ficar longo O vídeo Daqui a pouco eu tô chegando Ali no centro Trocar uma ideia Com o maluco ali Ver os CDs que ele tem Vamos ver se sai negócio Valeu Daqui a pouco a gente volta aí Mostrar pra vocês aí O que que deu A gente tava mais fácil Pra dar a rentiva Pois é Devagar Não dá nem pra andar direito Verdade Nem sei que moto é essa Uma motão Pô ia trocar uma ideia Melhor com coroa Ali Fusquinha amarela Ia trocar uma ideia Melhor com coroa Ali A gente seguiu reto O sinal já abriu Não cara é nada Ali mano Não sei nem que moto É aquela Da Honda Mas é isso aí Rapaziada Já peguei os CDs Lá no maluco Pô O maluco vendeu Uma porrada de CDs Já mano É que eu tinha visto Um CD maneiro Tinha alguns interessantes Fiquei com nove CDs deles só CD dele CDs dele Tô indo ali na moça Que tem uns DVDs agora Tô olhando na moça Tô olhando na moça Que tem uns DVDs E No caminho de volta Pra casa Eu vou passar Num rapaz Que tem um vinil Do Legião Urbana Caraca Relíquia Aquilo ali é relíquia Vamos lá rapaziada Vamos lá Vamos na correria Isso aí rapaziada Seguimos aqui na saga Acabei de pegar os DVDs ali Com a moça Pô Muitos DVDs bacanas Cobrou três reais Cada um DVD do Led Zeppin Beatles DVD do Red Hot Pô cara Bacana Bacana Gostei Bacana Tem DVD que eu Nem sei se eu vou Botar pra vender Acho que eu vou ficar Pra mim mesmo Muito bacana Só Parada original Mas aquilo que eu tava falando Pô Tudo empoeirado Tudo jogado Tá ligado Mó Tinquilharia lá no meio Pô Tem que cuidar Tá ligado Tem DVD ali Se eu abrir a boca Dez reais Em Determinados grupos De Facebook Eu acho que eu vendo ele Pô No dia Se der mole Tá ligado Pô Esse cara tá esperando o que Tinha várias oportunidades De ele entrar Ele não entrou Jogar no cantinho aqui Meu irmão Fui Maluco Com o maior motozão Ali Pô Se tivesse eu No meu corcinho 1.0 Beleza Mas porra Maluco de civicão Civicada Isso aí rapaziada Agora eu vou Passar lá no Senhorzinho lá Que tem um LP Lá do Legião Urbana E Partiu casa Partiu casa Que daqui a pouco A rádio patroa Vai tocar Muito tempo na rua Como que vamos galera Vem comigo Nessa tocada aqui Quatro caneca É muito gostoso Tem hora que nem dá vontade De vender A bichona Mas pô Mané Vou casar Galera Daqui a Dezoito dias Ainda nem paguei O casamento Ainda A moto Tá vendo Eu tô à espera De um milagre Pender a moto Pra pagar o casamento Valeu rapaziada A gente volta Daqui a pouco Só aí rapaziada Saindo aqui Da casa do Do senhor ali Seu Seu Pô Peguei Três LPs Com ele ali Vim pra pegar Um do Legião Urbana Acabei pegando Pegando um Que na hora que eu vi Meu olho brilhou Mané Do Elvis Pô Elvis Presley Pô que isso Cara É muita raridade E um do Os paralamas Do sucesso Né Peguei esses Esses três LP Zinho com ele Cem reais Os três Né Eu acho que Os CDs Eu nem Perdão Esses Esses discos Eu não sei Se eu vou fazer O anúncio deles Assim De cara Porque É Eu tô tentando Comprar um Toca discos Uma vitrolinha Porque cara Eu acho muito bacana Muito charmoso Cara Você parar ali Pra ouvir um disco Música pura Música na sua essência Sem nada digitalizado Música puramente Música Analógica E é isso Chegando em casa Vou só Mostrar Pra vocês Rapidamente Pra gente Fechar o vídeo Valeu Rapaziada Vamos que vamos Rapaziada Tá aí Os achados De hoje Né Vou começar Aqui Pelos discos Esse aqui Do região Urbana Top Paguei Trinta reais Eu acho que eu vendo Por mais Tranquilão Mas eu nem sei Se eu vou vender Esses discos Pelo menos Não de imediato Esse aqui Cara Na hora que eu ouvi Eu falei Que isso Esse eu vou levar Elvis Elvis Presley Esse aqui Do Os Paralamas Do Sucesso Big Bang Aí Alguns DVDs Né Zapping Né Beatles Big Ears Rolling Stones Né Red Hot Que outro Do Beatles Aí Red Hot Esse aqui Eu acho que Não vou vender Não Vai ficar pra mim Né Enfim Traje de rigor Tem alguns outros Aqui Cássia Hélia CD Pô Paguei um real Em cada CD Cazuza Team Maya Skank Aliado Esse aqui Do Leandro Leonardo Um aqui Do Renato Russo Elton John Rita Lee Beatles E Os Paralamas Do Sucesso Isso aí Valeu rapaziada Deixa o like aí Tamo junto